Mãe, como retribuir um amor tão grande assim Que não mede esforços Mãe, cada dia que passa eu vejo Em sua vida um modelo de dedicação sem fim Na sua entrega eu recebi Na sua renúncia eu construí Na sua proteção eu me arrisquei Brinquei, sonhei, fui criança E agora mamãe, quero retribuir Mamãe, eu não teria chegado aqui Mamãe, sem o seu amor por mim Perdão pelas vezes em que não reconheci Mamãe, quero retribuir Mãe, como retribuir um amor tão grande assim Que não mede esforços Mãe, cada dia que passa eu vejo Em sua vida um modelo de dedicação sem fim Na sua entrega eu recebi Na sua renúncia eu construí Na sua proteção eu me arrisquei Brinquei, brinquei Brinquei, sonhei, fui criança E agora mamãe, quero retribuir Brinquei Mamãe, eu não teria chegado aqui Mamãe, sem o seu amor por mim Mamãe, sem o seu amor por mim Perdão pelas vezes em que não reconheci Mamãe, sem o seu amor por mim Mamãe, sem o seu amor por mim Perdão pelas vezes em que não reconheci Mamãe, quero retribuir Mamãe, mamãe, mamãe